Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos honra com as suas presenças aqui hoje, internautas e ouvintes da Rádio Dinâmica FM. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com vocês de novo, né, Parral? E dizer que no próximo mês agora, no mês de abril, a Rádio Dinâmica FM, do meu amigo a Dirlei Lustre, a Dirlei e a Dirleizinho, começa a transmissão em FM. Já está quase tudo pronto para a Tanabi começar a transmissão também das sessões legislativas numa frequência muito melhor do que é hoje a AM. Então, é um prazer estar vindo falar para vocês, para a população de Tanabi, e daqui uns dias traremos para a população de Tanabi boas notícias a respeito da nova Rádio FM de Tanabi, Rádio Dinâmica FM. Também não poderia deixar de falar que hoje, às quatro da tarde, às dezesseis horas aqui na casa, teve aqui o descerramento da placa do Centro Judiciário de Soluções e Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, que veio para a Tanabi e hoje deu o pontapé inicial. Estiveram presentes aqui desembargadores, doutor Ricardo Carvalho Lorga, doutor Rafael Spinelli, promotor de justiça Fábio Sakamoto, promotor de São José do Rio Preto, Pelarim, que todos conhecem, promotor muito atuante, muito famoso na nossa região, e foi um prazer estar aqui representando o Poder Legislativo, deixando as portas da Câmara Municipal abertas para a população e também para o evento do Poder Judiciário. Agradecer a presença dos vereadores que estiveram presente aqui hoje, Dorival Rossi, Fabrício Micena, Gilbertinho Faria, Rose de Paula, vereador Xandão, que esteve presente. E foi uma festa. Tenho certeza que quando a população e também os Poderes Legislativos, o Poder Executivo e Judiciário, pedirem à Câmara, a Câmara de pronto estará sempre de portas abertas. Eu gostaria de falar de um assunto hoje que já vem de um bom tempo, que não é resolvido, que é a respeito do trânsito em algumas ruas e alguns bairros do nosso município. Por exemplo, o bairro São Judas. Para quem conhece o São Judas, ali tem apenas uma entrada. Depois da ponte, ou você vai reto, que passa ali em frente do bairro de Juarez, da Lanchonete do Juarez, ou vira à direita. Isso a Câmara Municipal alcançou de debater. Tenente Osmar, que é o presidente do Consegue também, trouxe o debate para a população do Tanabi, para os nossos governantes, e até hoje a gente não consegue nem mudar uma rua de sentido. Se a Câmara de Tanabi não consegue nem mudar isso, Gilbertinho, a gente tem que largar a mão. Porque é uma vergonha a gente ter um diretor de trânsito, que aliás, recebeu muito o ano passado, recebeu esse ano, e não fez nada para a população do Tanabi. Não fez nada para o trânsito do Tanabi. E o que resta é a Câmara vir aqui, bater na mesa, bater na tribuna e cobrar. Vamos continuar cobrando, porque de repente eles ficam com vergonha e fazem alguma coisa para a população do São Judas. também em relação à ponte, que dá ligação para o supermercado Proença, que nos horários de pico é insuportável transitar pelo local. Não consegue passar de carro, de bicicleta, de moto, e nem a pé consegue passar ali naquela ponte. Então a gente vem debatendo, desde a gestão passada, mas infelizmente a prioridade da administração não é essa. No final da minha fala, eu vou estar falando para vocês, de novo, qual é a prioridade da administração Norair Cassiano da Silveira. E também falar do bairro Covise. Tem duas entradas do bairro Covise. Uma é depois do ecoposto. Passou o ecoposto, vira à direita. E depois, no próximo quarteirão, vira à direita também. E ali são ruas de duas mãos. Para quem conhece e usa muito ali o bairro do Covise, sabe do que eu estou falando. É um transtorno há muitos anos. Principalmente em frente ao barracão comunitário, quando faz aniversário. Então, para veículo dos dois lados, ali é uma rua, duas mãos, o trânsito fica parado. Mas será que eles não conseguem mudar uma rua de sentido, Fabrício? Nem isso eles conseguem fazer. Ora, imagina os outros setores, se não conseguem mudar uma rua de sentido. Vamos continuar cobrando para ver se o prefeito fica com vergonha e faz alguma coisa também para a população do bairro Covise. A respeito da falta d'água, eu não sei o que fazer mais. Porque no final de semana faltou água no São Judas, faltou água na Zona Norte, faltou água no sítio do Estado, e também no Jardim Centenário está faltando água. Mas eu gostaria de trazer uma informação aqui de primeira mão para os senhores, que eu fiquei sabendo a semana passada. A prefeitura, depois de um ano e dois meses de cobrança dessa casa, conseguiu contratar uma empresa, uma empresa simples, que é o Geofone, não é, Dorival? O Geofone é o pessoal que vai com o aparelho para ver onde tem um vazamento. Isso é à noite, não é, Dorival? Madrugada, para ouvir com o Geofone. E foi detectado 48 vazamentos no Jardim Centenário, no qual já foram arrumados, Gilberto, os 48 vazamentos. Hoje, muitas casas, muitas pessoas que residem naquele local, já tem água na sua torneira, e a pressão é muito boa. Precisa fazer ainda mais. Mas o que me causa espanto, na verdade, é o valor que foi gasto para resolver esse problema muito grande. Foi gasto ali, Dorival Rossi, R$ 16.500,00 para resolver o problema de 600 moradias no Jardim Centenário. Agora, isso é uma falta de gestão, uma falta de responsabilidade com o dinheiro público. Se ficassem milhões de reais para resolver o problema do bairro, tudo bem. Realmente não tem dinheiro, e a prefeitura não tem uma máquina de fazer dinheiro. Mas R$ 16.500,00, senhores, é muito pouco. É muito pouco para resolver um problema tão grave, não é, Dorival? Agora, isso está muito na cara, que é falta de compromisso, falta de gestão, falta de conhecimento do prefeito municipal. E tem mais. Consegue-se também resolver o problema da Zona Norte com um simples geofone, não é, Dorival? Resolvendo alguns pontos críticos de vazamento na Zona Norte, no qual vai gastar pouco dinheiro também. Agora, nem isso o prefeito faz. Nem isso faz. Eu achei, Neto, que era milhões de reais para resolver o problema. R$ 16.500,00 resolveu. A população ficou um ano e dois meses sofrendo. Está sofrendo ainda. Está sofrendo ainda. Mas já conseguiu melhorar alguns pontos críticos do Jardim Centenário. Bom, vamos em frente aqui, para falar de coisas importantes. A água é muito importante. Mas hoje eu não poderia deixar de falar a respeito dos estudantes universitários. Que deram um show aqui na casa hoje. Um show de cidadania. Para estar aqui reivindicando os seus direitos. Direito esse, que não precisaria vir aqui para pedir esmola, porque isso é esmola. R$ 15,00 é muito pouco. Os senhores imaginam o prefeito batendo o peito para falar que está dando apenas R$ 15,00. Está diminuindo R$ 15,00 da Associação de Rio Preto. Isso é uma vergonha monstruosa. Teve aqui o Salém, que participou da eleição do Noraer, no mesmo palanque que eu, vereador Danvinha Zanetone, Pardal, Xandão, Rodrigo Bechari e Cristal. Acreditamos na palavra do Noraer. Acreditávamos que a educação, a saúde e a segurança eram prioridade desse governo, Neto. Mas quebramos a cara que a prioridade da administração do prefeito Noraer Cassiano da Silveira é a sua família. A sua família em primeiro lugar. A sua família sempre em primeiro lugar. É cunhado, é enteado, é sobrinho, é namorada de sobrinho, namorada de enteado. Fora os táxis, que os senhores não sabem. Mas a gente já está levantando aqui que tem alguns táxis de placa vermelha andando na cidade que apenas dá o alvará de funcionamento para poder comprar carro zero quilômetro com desconto. Parente do prefeito também. Parente do prefeito. Então tudo é para ajudar a família. Não a família tanabiense, no qual a Câmara do Tanabi está preocupada. Mas sim a família dele. A família do prefeito Noraer. Eu fico triste estar falando para os senhores aqui, porque a gente tinha muito mais coisa importante para resolver, Dorival. Mas a população tem que saber que enquanto a gente trabalha, enquanto a gente discute aqui bons projetos para a população, enquanto a gente sai para ouvir as reivindicações, está aqui o vereador Pardal, que não sai do sítio do estado, pega a sua motinha e vai ouvir as prioridades do bairro. O vereador Gilbertinho, na zona rural, o Xandão, vários vereadores aqui, trabalham todos os dias para ouvir a população, para depois a gente trazer problemas. Só para encerrar, senhor presidente, trazer resultado para a administração. Mas, infelizmente, o prefeito não liga para a Câmara Municipal, não liga para a população tanabia, e só liga, infelizmente, para a sua família, que é a prioridade desse governo. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto